O manifesto de apoio distribuído pelos palmeirenses funciona no primeiro tempo, mesmo com o jogo feio e violento. O Palmeiras, com três zagueiros, até chega mais perto do gol, no travessão, para ser mais exato. Com as chances, torcida e jogadores se animam. A torcida também é o que a gente está querendo, nesse momento a gente tem que ter apoio. É, Dodô, mas o apoio dura pouco. Até o árbitro Edilson Pereira de Carvalho está contra o Palmeiras. Repare que o goleiro não atinge o meio-adrieninho. Elivelton cobra o pênalti. Na dividida com o atacante, outro pênalti do goleiro. Agora é indiscutível. De novo Elivelton, 2 a 0. Fizemos três pontos muito importantes. Uma nossa classificação, né? O Palmeiras completa oito jogos sem vitória. É agora o lanterna do campeonato brasileiro. Uma fase tão ruim, que o pentacampeão, Marcos, pediu para sair do time. Como eu tenho vergonha cara, eu prefiro ir para o banco do que prejudicar meu time. Seis derrotas em onze jogos. Quase um mês de angústia. Já não há explicação para a crise. Dá para explicar, mas não vai ninguém entender. 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 Não vai ninguém entender.